Tinha gente pensando que você seria destruído, tinha gente pensando que a sua vida nada iria acontecer nem mudar, que você ia sempre ficar chorando de cabeça abaixo e no chão. Mas Deus manda te dizer que uma grande reviravolta vai acontecer aí no teu cenário pra mudar a tua história por completo em todas as áreas da tua vida. Ainda, creia nisso, ainda ouvirão falar do teu nome, ainda ouvirão falar da tua história porque grande será o testemunho que Deus vai te dar e vai ter muita gente te chamando em vários lugares pra você testemunhar, pra que outras pessoas venham ver o que Deus pode fazer na vida daquele que crê. Então se você é essa pessoa que crê, já recebe, toma posse, confirma aí nos comentários dizendo Eu creio em nome de Jesus, amém?